O dinheiro pra pagar o enterro, que nós vamos avisar o Padre João. Senhor, receba seu filho João Grilo. Perdoe sua safadeza, sua severgonhice, suas presepadas, suas mentiradas, suas lorotas. E pera a minha sécula, séculorum. Amém. Amém. E acabou? Ah, eu me derroço, defunto! Defunto o quê? Vai agorar sua mãe. Hoje eu tinha me esquecido, já tava até acreditando na ladainha do Padre João. Ah, aquele ali gastou menos latim pra encomendar a minha alma do que no enterro da cachorra. Falar enterro é melhor ser sumir antes do seu. É, depois eles descobrem tudo e botam atrás de mim. Não sei por quê. Tem muito defunto que some antes do enterro. Eu mesmo já presenciei um caso que o diabo se adiantou e puxou o finado antes do corpo chegar no cemitério. De tão ruim que o sujeito é. Olha o respeito, vice. Depois quem é ruim é a sua inteligência. Onde já se viu? Diabo entrar em igreja. Não sei. Só sei que foi assim. Amanhã no enterro tu faz o seguinte, Chico. Diz que eu pedi pra ser enterrado na terrinha onde eu nasci e que só você sabia onde é. E toca andar pela estrada. Ele vai dizendo sempre que é mais acolá. É mais acolá. Do jeito que eles gostam de mim, vão desistir de acompanhar o cortejo com menos de meia légua. Meu Deus, o que será isso? É tiro! Ora, desce eu que morro sem poder dar uma carreira. Valeu-me Deus, vai morrer todo mundo é agora. Ave Maria, nós vamos morrer de bala. Ave Maria, as crianças morrem de medo. Todo mundo quieto. Quem correr não corre mais. Quem gritar não grita mais. Primeiro que tenta fugir morre. A igreja é um lugar sagrado, se o senhor me permite. Tem a missão negada? Não tem ordem a receber de ninguém. Mas, capitã... E deixe de me chamar de capitão que eu não gosto. E como eu e de chamá-lo, então? Severino, que é meu nome de batismo. Ou Severino Teracaju, que é meu nome de guerra. É que nós não temos coragem de chamar uma pessoa tão importante de Severino. Isso tudo é porque quem tá com o rifle sou eu. Se fosse qualquer um de vocês, eu era chamado de Bill. Deixe de conversa e vamos vazando os bolos. Você pega o punhal e futuca a boca do defunto pra ver se ele não tem nenhum dente de ouro. Mas, capitão... Deixe de sua frouxura, cabra. Eu não gosto de perturbar a moto, não. Perturbo, mas não gosto. Sabe, irmão... Ressuscitou. Deixe que eu martinou. Um momento, Severino. Eu vim lhe trazer um recado do meu padinho, Padinciso. Você conheceu o Padinciso? Então, quem mais ia ter poder pra me ressuscitar? Quem mais pode é Deus. E depois dele, meu padinho, pade-se isso. Por isso ele ficou um pouco aborrecido com o senhor, quando o senhor disse ainda agora que não recebe ordem de ninguém e mandou uma ordem do céu para o senhor. Sento, meu padinho, eu obedeço. O recado dele é o seguinte. Diga ao capitão Severino... Ele me chamou de capitão? Chamou. Por que o senhor não gosta? Fiquei gostando agora. Diga ao capitão Severino que se ele quiser provar sua devoção é para suspender imediatamente o ataque à cidade de Taperuá. E que motivo ele... E sem pedir explicação, que é para a ordem ficar mais bem obedecida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cabras, vamos fazer uma retirada temporária por comando do céu que esse menino de Aracajú só recua diante de Deus? Viva São Grilo! Tem gente que vira herói porque morre. Já eu virei herói ressuscitando. Parece que o meu senhorito e a dona Dora estão achando. Ai, que pediu a opinião.